Eu vou servir aqui um chimarrão, e é da Vier, viu, para o doutor Antônio Andrioli. Ele já esteve alguns dias atrás, aqui foi sexta-feira da semana passada, rapidamente, hoje com mais vagar, com tempo ampliado, para falar sobre um trabalho muito importante, a tese que ele fez durante um longo período na Alemanha, ainda estudando, se aprofundando em relação à questão da soja orgânica e também soja transgênica. É importante que a comunidade regional possa ouvir, porque não é uma questão de paixão. Está aqui alguém que foi estudar, que foi se aprofundar, e que vai trazer, diante do que buscou, informações importantes, alertas, informações, entendemos nós, que são importantes, e por isso nós o convidamos para que viesse aqui e trouxesse um pouco, obviamente, de tudo aquilo que conseguiu buscar em termos de informação nessa tese que fez na Alemanha durante dois anos, é isso, Antônio? Bem-vindo. Cinco anos, Elidio. Cinco anos. E você está falando para a Alemanha, inclusive, hoje, para o mundo, através da internet, aqui na Rádio Noroeste. Bem-vindo, Antônio. Bom dia, Elidio. Bom dia, ouvintes da Rádio Noroeste. Então, eu gostaria que você, primeiro, o que é que te levou para a Alemanha, e ficar lá cinco anos, você é italiano, não é? É, tem a origem da família do pai, que tem uma tradição italiana, mas nós temos uma mistura aí, já com a alemanha. Quando chegou lá, tu já speak Deutsch, alguma coisa, não? É, eu falava alemão aqui da região, mas isso, para a questão acadêmica, não serve. Então, a gente fazia um ano inteiro de curso intensivo. Foram quatro anos de doutorado e um ano de curso de alemão. Bom, aqui, quando você saiu daqui, que formação você tinha? Eu fiz filosofia na Uniswi, depois especialização em cooperativismo na Unisinos, e fiz o mestrado em educação das ciências na Uniswi. Nossa, desculpa, que idade você tem? Trinta e dois. É jovem. O que é que te levou a buscar te aprofundar e fazer essa tese em relação a transgênico, soja orgânica, essa situação toda? É, tem tudo a ver com a minha história, porque antes de estudar filosofia, eu trabalhava como técnico agrícola aqui nessa região. Trabalhei, fiz estágio na Cotrivosa, depois trabalhei bastante tempo com o projeto de cooperativismo em escolas, com a Cooperluz, orientando também agricultores aqui na nossa região. Você é natural da onde? Campina das Missões. Pois não. Tem tudo a ver com a tua história, né? Então, eu trabalhava na época numa outra perspectiva, entendendo que a tecnologia na nossa região, ela contribuiria para, digamos assim, facilitar a vida dos agricultores, que a gente pudesse construir uma outra forma de produzir, que fosse mais saudável, que fosse mais rentável, que fosse ecologicamente mais sustentável. Depois, com o avançado tempo, eu fui compreendendo que a tecnologia pode servir para o contrário também. Ela pode contaminar o meio ambiente, ela pode contribuir para uma maior dependência dos agricultores, empobrecimento ou então endividamento. E aí, diante de um primeiro conceito que você tinha, e desse conflito que acabou gerando diante de uma segunda situação, você foi buscar, te aprofundar para ver, afinal de contas, o que estava acontecendo? Eu fui entender mesmo por que a técnica ou a tecnologia existe, por que ela é criada, com que objetivos, como ela pode ser usada, quais são os propósitos, enfim, como que ela se reproduz numa região onde nós temos aqui pequenos agricultores, em torno de 90% são pequenos agricultores nessa região. Então, esse é o foco da pesquisa, e eu busquei na Alemanha referenciais teóricos para entender uma situação na qual eu vivi. Está quase a vida toda aqui, né? Mas é interessante que de 11 mil quilômetros de distância, a gente enxerga a realidade um pouco diferente. E munido de teorias, na Alemanha eles dizem o óculo da teoria, a gente usa um óculos, a gente olha a realidade de outra forma, munido de um método científico, a gente chega também a outras formas de ver a realidade, de construir experiências, enfim. E essa experiência de ir para a Alemanha foi motivada pela Unijui, porque tem um intercâmbio, que existe há mais de 10 anos entre a Unijui e a Universidade de Osnabrück. Então, depois do mestrado, o professor Walter Franz, que me orientava no mestrado, me sugeriu, enfim, eu tinha conhecimentos de alemão, até os 7 anos eu não falava português. Então, havia uma possibilidade de conversar em alemão, na Alemanha, mas para a questão acadêmica, então, como eu falei antes, eu precisei de um estudo intensivo do alemão. Bom, e de forma sintética, o tempo, embora hoje seja maior do que aquele dia que você esteve aqui, o que você concluiu? O que você pode passar para o nosso ouvinte em relação às questões do transgênico, perigos, situações com relação à agressão ao meio ambiente, enfim, o que você nos traz? É, a gente fala muito, a gente ouve muito sobre transgênicos no mundo, nós temos um conflito, assim, bastante grande, tem muitos a favor, muitos contra, diríamos, os consumidores majoritariamente contrários. Nós temos também muitos cientistas a favor, eu dizia na entrevista anterior, 80% dos cientistas nessa área estão sendo financiados pelas multinacionais interessadas no tema. Então, quando a gente fala em transgênicos no mundo, nós temos, na verdade, dois tipos de transgênicos. Nós temos as plantas que são resistentes a herbicidas, a unha herbicida, chamada Rondab, e nós temos as plantas que são resistentes a insetos, que são as chamadas plantas BT, do bacilos turinguentes, que foi implantado principalmente no milho e no algodão. Essas duas formas, essas duas tecnologias que foram construídas, vieram para, vieram, digamos assim, para resolver um problema que agricultores têm diariamente, se confrontam com esse problema, que são pragas, insos, e mais para frente se pensa também a questão das doenças. Então, são dois problemas técnicos que os agricultores enfrentam. Podemos dizer hoje, com segurança, que a nível do mundo, essas duas plantas, esses dois tipos de transgênicos, aumentaram os problemas técnicos. Para aquilo que foram criadas, digamos, a soja resistente a herbicida, ela tem um prazo de cinco a seis anos em que ela funciona mesmo. O Rondab é um secante, um herbicida total, que consegue liquidar com a maioria dos insos. Com o passar do tempo, nós temos a resistência desses insos. Assim como com todos os herbicidas que nós tivemos anteriormente. Então, com o passar do tempo, não se resolve esse problema para o qual essa tecnologia foi criada. E aí nós temos problemas adicionais. Nós temos o problema adicional, que hoje a ciência não consegue explicar ainda, nós temos apenas hipóteses, porque essas plantas, e eu falo agora só da soja, porque a gente tem que reduzir o tema, que serão falados em muitas outras espécies, que nós poderíamos falar dos estudos que tem. No caso da soja, nós temos problemas de doenças e problemas de pragas, atacando a soja transgênica a médio e longo prazo. Existem estudos nos Estados Unidos, onde nós já temos a soja transgênica desde 1996, indicando que essa soja tem um maior teor de lignina. Isso significa que nós temos uma maior possibilidade de rachaduras, seja no caule, como também na raiz dessas plantas, o que facilita a infecção de bactérias e de outras pragas que nós já conhecemos. Nós temos também um outro elemento, que foi avaliado já mundialmente, que nós temos menos fitohormônios nessa soja. Por que isso chegou a acontecer assim? Esse é o dilema da ciência. Nós não conseguimos explicar tudo isso ainda. Mas eu posso dizer que tem três mitos que vêm sendo propagados pela ciência, e que, na minha pesquisa, e em várias outras pesquisas pelo mundo afora, nós podemos dizer que são mitos mesmo. A primeira é que se acredita que é possível isolar o gen de uma espécie, de um ser vivo, e implantá-lo precisamente dentro de um outro ser vivo. Nós, hoje, podemos dizer, com garantia, nós não sabemos precisamente onde esse gen vai parar. Essa é a primeira questão. Não existe precisão na implantação do gen. Segundo, nós não sabemos quantos genes pararam aí. Nós sabemos que determinados genes foram implantados. Agora, não sabemos quantos. Terceiro, nós não sabemos quais são os efeitos desses genes entre si, e não sabemos sobre a posição em que eles foram implantados. E nós sabemos, sim, já na biologia, que os genes agem em forma de rede. Eles agem relacionados, associados. Então, você veja aí, Zé Lindo, a complexidade dos problemas que nós podemos ter no momento em que nós fizemos uso de uma tecnologia sobre a qual nós não conhecemos quase nada. Você veja a questão da soja. Hoje, nós, cientistas, sabemos algo sobre 0,02% dessa planta. E nós nos atrevemos a dizer que é garantido implantarmos genes, brincarmos com ciência, quando não sabemos os riscos. Então, esses problemas técnicos que vêm surgindo no mundo inteiro com as plantas transgênicas, para mim, dão uma lição clara nessa perspectiva que há muito tempo já venho trabalhando sobre tecnologia, que a tecnologia foi criada, sim, principalmente para melhorar a vida das pessoas. Era para ser esse o objetivo inicial. Era para ser essa também a validade da ciência. Se não for para melhorar a vida das pessoas, por que os cientistas vão estudar? Por que vão investir tanto dinheiro nisso? O dilema é que nós temos determinadas técnicas no mundo, e não é só com transgênicos. Nós tivemos energia nuclear, energia atômica, nós tivemos várias outras experiências com ciência e com técnica que mostram que não necessariamente a tecnologia sempre é boa. E nem sempre o uso dela é bom. Tivemos muitos usos de tecnologia em guerras. Nós tivemos, enfim, toda essa história de catástrofes que surgiram com o uso de determinadas técnicas. Então, o que eu vejo? No uso dos transgênicos, nós temos mais problemas técnicos do que soluções. Bom, você está convencido disso? De que a transgenia, no caso específico da soja que estamos nos focando, tem muito mais prejuízo do que benefícios? E aí a pergunta, dá para se fazer uma previsão? Esses prejuízos, essas consequências passarão a aparecer daqui a quanto tempo? Já dá para se prever isso? Porque agora, não acontece nada. Você disse, aí tem pesquisadores renomados que estariam supostamente a serviços, né, obscuros, e assinando, dizendo que é bom, que não tem problema. Dá para se prever, para se dizer, esses efeitos maléficos começarão a aparecer a partir de quando as consequências maléficas? É bastante difícil dizer isso do ponto de vista científico. Mas convencido você está que essas consequências virão? Com certeza. Essas consequências virão porque já existem no mundo. Nós já temos esses casos nos Estados Unidos e nós já temos aqui no país vizinho da Argentina, nós temos no mínimo cinco índices comprovados que não morrem mais com o uso do Rondap. E nós temos vários problemas em função do uso intensivo do Rondap, que só se usa mais esse agora. Que é uma vantagem em relação a períodos em que nós usávamos, claro, herbicidas, que eu acho que tem efeitos desastrosos sobre o meio ambiente, claro, e nós tivemos inseticidas na nossa região que foram, do ponto de vista da saúde, um desastre, né. Agora nós temos que olhar para essa história e aprender alguma coisa. Porque na mesma época em que se inseriu esses inseticidas e herbicidas que hoje são condenados, inclusive proibidos, nós não tínhamos essa abertura nem nos meios de comunicação de discutir esse tema e alertar a população. E eu lembro de épocas em que se dizia que existiam venenos que não eram venenos. Hoje nós sabemos que são. O Rondap é um desses que continuam dizendo que não é veneno, né. Eu acho um absurdo isso, eu acho até um crime se dizer em algumas entrevistas que eu fiz com agricultores na nossa região ouvi dizer que houve recomendações de que você podia até beber o Rondap, né. Então, assim, é um absurdo do ponto de vista do que se fez com as pessoas aqui inclusive na nossa região. Agora, se nós olharmos pra frente, é claro que nós teríamos que primeiro olhar pra trás. Como é que foi nas experiências que nós já tivemos? Nós tínhamos nos Estados Unidos e na Argentina em torno de, eu falava antes já, depois de 5 ou 6 anos, esses problemas aparecendo. Nós já tivemos aqui no Rio Grande do Sul no plantio de soja transgênica desde 98, 99 através do contrabando. Então, nós já estaríamos com esses problemas começando na nossa região. Esses são os problemas, digamos, que interessam o agricultor, que às vezes os problemas técnicos dele vão aumentar. Mas isso é apenas um dilema. Do ponto de vista das multinacionais, aumentarem problemas técnicos não é um problema. Exatamente aí que eles têm o foco da pesquisa. Aí que eles vão desenvolver novos produtos. Aí que eles vão oferecer novas ditas soluções. Então, do ponto de vista da pesquisa científica, nós precisamos ter um certo cuidado com previsões porque nós tratamos de meios ambientes diferentes. Nós não podemos simplesmente copiar e dizer que vai ser tal e qual foi nos Estados Unidos, tal e qual foi na Argentina, no caso da soja transgênica. Mas eu diria que nós temos um caso muito grave que implica produção mesmo, que é a redução da fixação de nitrogênio pelas bactérias que estão na raiz da soja. Que se nós aplicarmos mais de um litro de Rondap por hectare, nós afetamos essas bactérias. Nós lembramos de toda essa história dos inoculantes, toda essa tecnologia que foi construída para colocar essas bactérias na raiz da soja, para que a gente não precise colocar nitrogênio mineral, não precise colocar ureia. Essa soja fixa o nitrogênio do ar. Só que se colocarmos mais de um litro por hectare de Rondap e nós estamos colocando em média três litros, estamos colocando o secante antes, estamos jogando o Rondap em cima da soja, que é o que a soja transgênica permite, que é a novidade, e o terceiro, se não resolveu, dá mais uma aplicada. Então nós temos já três litros por hectare e isso eu acho que do ponto de vista da fixação do nitrogênio vai ser um absurdo, nós vamos ter menor produtividade. Antônio, eu deixo te perguntar com relação a como estão reagindo as autoridades nos Estados Unidos, na Argentina, onde as consequências já estão aparecendo de maneira mais acentuada. Como é que eles estão cuidando dessa situação? Estão mudando a consciência nesse aspecto? Nós estamos visualizando nesses dois países uma ausência total do ponto de vista da legislação ou do ponto de vista da política. Embora já os perjuízos aparecendo, as consequências. Só que nós não podemos esquecer que essa Monsanto não é qualquer empresa no mundo. Essa é a principal financiadora da campanha do Bush e faturou em duas guerras mundiais uma empresa poderosíssima e que tem uma importância grande para os Estados Unidos. Então mesmo que nós tenhamos problemas técnicos para os agricultores, nós temos o chamado subsídio. que nós não é que eles mais estão mudando a mudando nos em